João 4, do 15 ao 24, diz assim, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui, e os irmãos podem sentar. Muito bem, meus irmãos. Então, na semana passada, nós fizemos a introdução do João 4, e fizemos a leitura dos primeiros versículos, que foi do 1 até o 14. Falamos um pouco sobre a questão dos samaritanos. Dissemos por que essa diferença? Quem são os samaritanos? Será que os samaritanos eram um povo diferente dos judeus? E explicamos, então, que os samaritanos eram também judeus, os judeus do norte. Houve uma divisão de Israel, ficou uma parte no norte, chamada Israel, que eram dez tribos, e duas tribos abaixo, Judá e Benjamim. que ficaram, então, separadas. E os assírios, quando invadiram, então, Israel, levaram cativos a grande parte do povo que ali vivia. E os reis assírios, propositalmente, enviaram gentes para lá, outras pessoas, outros povos. E esses povos acabaram se relacionando com o remanescente judeu, ou judaico, que havia ficado ali, homens e mulheres. Então, ficou ali uma mistura, um povo místico, um povo misturado, misticismo ali. Houve uma questão naquele povo ali, naquela parte. Os judeus, por causa disso, que estavam no sul, não gostaram muito disto, porque havia a lei do Senhor dizendo que eles não deveriam se relacionar com outros povos. Então, eles começaram a ser chamados samaritanos, porque a capital deles era na Samaria, na região norte. E a região sul, a capital era Jerusalém. Então, era isto. Eles não se davam. Então, eles até evitavam de passar pela região da Samaria. Mas o texto que nós lemos na semana passada diz que Jesus teve que atravessar, porque ele queria ir mais rápido, senão ele teria que dar uma volta maior pela região da Transjordânia. Então, ele atravessou ali e teve sede e parou para beber água e encontrou com essa mulher e começa a ter uma conversa com essa mulher. Isso tudo nós vimos na semana passada. E terminamos aquela parte dizendo aquela... Jesus dizendo que se ela bebesse da água que ele tinha, ela nunca mais teria sede. Então, a mulher, que é o texto de hoje, fala para Jesus, versículo 15, disse-lhe a mulher, Senhor, então, dá-me de beber desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ou seja, essa mulher, no começo, ela começou a portar-se de uma forma meio agressiva, dizendo quem era ele para falar com ela, depois falando que ele era um judeu e não deveria falar com ela, depois ele falou que queria beber água, mas ela disse que ele nem tinha nada para pegar água, depois ele falou que podia dar água para ela, ela falou como é que você vai dar água se você não tem nem a caneca para tomar água. Ou seja, sempre numa posição de defensiva, sempre numa posição um pouco até agressiva. E ela foi assim, sempre questionando tudo que Jesus falava, ela questionava. Até que chega aqui nesta parte, então, do versículo 15, em que ela fala sobre esta questão da água. Ela não queria ter que buscar água. Nós falamos também que esta mulher, ela chega sozinha no poço onde estava Jesus por volta do meio-dia. Ou seja, não era nem o horário de se buscar água e também as mulheres não iam sozinhas, porque não eram bem-vistas uma mulher que andasse sozinha e, principalmente, agora falando com o homem. Então, essa mulher, realmente, ela tinha assim, ela era um pouco rejeitada, vamos dizer assim, ela era rejeitada pela comunidade em que ela vivia por causa de algumas razões e a gente já vai ver uma aqui. Uma razão era a situação dela do relacionamento com o seu marido. Então, ela continua não entendendo o que Jesus está a falar, porque Jesus disse para ela no versículo 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E ela disse, então, é dessa água mesmo que eu quero. Como é que eu bebo dessa água? Então, me dá um pouco dessa água, porque eu não quero vir mais aqui. Eu não quero ter que vir aqui. Ela vivia aproximadamente, como falamos também a semana passada, em torno de um quilômetro do lugar de onde estava o poço. E ela não queria voltar ali por várias razões. primeiro que tinha que ter lá, depois porque as pessoas não queriam que ela passasse junto com as outras mulheres, ela tinha que sempre ir no horário alternativo. Ou seja, ela continua a não entender. Jesus está a falar de uma questão espiritual e ela continua a entender na questão material, na questão da carnalidade. Eu penso, meus irmãos, que esta mulher, ela estava conduzindo a conversa dentro de uma realidade do que ela passava. Ela, quando vai falar com Jesus, ela sabia desta relação nada cordial entre judeus e samaritanos. Ela também não queria ter esta, porque ela já tinha uma série de problemas. se ia arrumar mais um problema para a vida dela. Depois, também não era muito lícito uma mulher falar com o homem. Ela também não queria esse problema. Ela já tinha muitos problemas para ela resolver. Ou seja, agora ela tem a oportunidade de não precisar mais ser humilhada nem desprezada pelos outros habitantes ali daquela região. Mas a conversa começou a ficar muito sem graça, começou a ficar muito sem sentido. Então, Jesus vira a chave. Porque, até agora, Jesus foi respondendo. A mulher ia perguntando e ele falava de acordo com o que ela estava querendo. Foi conduzindo a conversa. Mas, agora, Jesus, então, dá uma guinada na conversa. Agora, a conversa da água já bastou, já não havia mais sentido. Então, no versículo 16, Jesus muda o sentido e fala para ela, vai, chama o teu marido e vem cá. Interessante, porque está se falar de água, e agora, de repente, a pessoa que está conversando contigo muda para uma outra conversa. Vai chamar o teu marido e vem cá. Se Jesus continuasse com o assunto da sede e da água, estava claro que a mulher continuaria sem entender o que ele estava a dizer. Eles iam ficar ali falando sobre aquele assunto e ninguém ia sair daquele lugar. Então, Jesus faz essa mudança brusca de assunto. Jesus demonstra a ela que conhece a si. Ele a conhece e também conhece os seus pecados. Interessante, porque, na realidade, Jesus conhece a todos, não só aquela mulher. E ele expressa isso no capítulo 2, no versículo 24, quando ele diz exatamente isso. ele diz assim, mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia todos. Os conhecia todos. Ou seja, Jesus nos conhece. Jesus sabe quais são os nossos problemas. Jesus também sabe quais são os nossos pecados. Jesus conhece as nossas fraquezas, mas também conhece as nossas virtudes. Ou seja, nós temos um Deus muito presente, um Deus vivo que governa ainda no seio da igreja. Ele está presente. E é isto que o Evangelho nos transmite através desta percepção que é passada aqui. Jesus chama a mulher e fala, olha, então faz assim, vamos conversar um pouco melhor. Vai chamar o teu marido. Agora, no versículo 17 e 18, a mulher entende o que é que está a se passar. E ela diz assim, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste. E este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Agora, Jesus toca num tema muito delicado. Um tema de relacionamento. Relacionamento é um tema delicado para todos nós. nós não gostamos muito que as pessoas entrem nos nossos relacionamentos. Nós não gostamos muito que as pessoas queiram até mesmo nos ajudar. Porque, para receber ajuda, nós precisamos abrir o coração. Senão, não há como ajudar. Não podemos fazer nada pelo outro se o outro não tiver coragem e também não tiver confiança no outro que está a ouvir. Então, Jesus tocou realmente num tema delicado, numa área sensível daquela mulher, numa área de dor e de culpa. De dor porque nós não sabemos direito o que eram os cinco maridos dela. A Bíblia não relata. Nós não sabemos se eles haviam morrido ou se ela havia se desquitado deles. A Bíblia não narra porque é que ela havia tido cinco maridos. Mas a Bíblia narra que ela estava a viver de uma forma ilegal com esse marido. Isso ela narra. Então, atravessando o princípio desse, talvez a gente também possa levantar dúvidas quanto aos outros. Porque se ela está vivendo desse jeito, talvez nos outros ela tenha vivido também de uma forma assim. Também, muitas vezes, nós olhamos para esta passagem e percebemos que, às vezes, as pessoas não querem um relacionamento sério. Então, é melhor, olha, quer saber, já tive um relacionamento com um, não deu certo, já tive um relacionamento com o outro, não deu certo, agora, olha, não quero mais saber de relacionamentos. Isso nós vemos hoje muito claro nos nossos dias, quando as pessoas já não se importam mais de formalizar um casamento, por exemplo, eles passam a viver maritalmente. Talvez, se fosse hoje Jesus, ele iria cansar de falar essa expressão, é, esse que você vive também não é teu marido ou não é tua esposa. O que nós temos que perceber é que a mulher, ela responde de uma forma como ela vinha caminhando com a conversa, seca. tipo assim, ela quer cortar a conversa ali e ela diz, sim, replicou, não tenho marido. Curto e grossa, não tenho marido. Ela não disse porque ela não tinha, não falou nada, mas eu penso que ela pensou assim que, falando dessa forma, agora eu me livro desse homem, agora eu me livro desse homem que já veio falar comigo e não devia, já me pediu água, já falou que tinha água, agora está falando da minha vida, vou ver se eu corto isso aqui, sendo mais direto com essa pessoa. Mas aí as coisas ficaram mais difíceis, porque ele sabia mais do que ela podia suspeitar. Jesus não se dá por vencido, meus irmãos. A palavra do Senhor é a palavra de Jesus. Daqui a pouco nós vamos ver que ele diz assim, o pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus é a verdade. Então, o pai espera que nós adoremos em Jesus ou através de Jesus. Ou seja, Jesus está sempre enviando a palavra. Ele está sempre falando ao coração dos homens. Nós estamos aqui toda quarta e estamos aqui todo domingo. as pessoas veem e ouvem a palavra. As pessoas acompanham pela transmissão. E a palavra está sempre a falar, ela não para de falar. Jesus não cansa porque a palavra está sempre a ser pregada. Enquanto Jesus não vier, a mensagem de Jesus, a mensagem da palavra continuará a ser pregada. Isso nos reconforta. Isso incomodou um pouco a mulher. Incomoda muita gente hoje também. porque o poder da palavra é que ele confronta-nos com o pecado. E aí quando a palavra é falada muitas vezes há um confronto do ouvinte com a palavra que foi pregada. É isso que acontece ainda nos dias de hoje. Assim como aconteceu com aquela mulher. como eu disse, nós não sabemos porque ela havia tido tantos maridos, mas temos essa certeza que ela estava a viver com alguém de uma forma irregular até mesmo para os padrões da Samaria. Porque a Samaria, embora os samaritanos fossem um povo que não era bem visto aos olhos dos judeus, os samaritanos observavam a lei. Eles tinham a lei de Moisés como a lei deles. Então, com certeza, eles sabiam que viver de uma maneira irregular era um pecado. Então, esta mulher sabia o que ela estava a fazer. Ela sabia muito bem o que ela estava a fazer e que ela estava a viver irregularmente. E a resposta dela foi certa. E Jesus até a elogia. Interessante. disso. Como Jesus é amoroso para conosco. Muitas vezes nós somos mal agradecidos a Deus. Muitas vezes nós somos agressivos a Deus. Quantas vezes nós não ouvimos pessoas blasfemando contra Deus, contra Jesus. Mas Jesus ele é sempre carinhoso no seu modo de lidar. Veja que interessante porque ela respondeu duro. Ela disse assim eu não tenho marido e Jesus faz um elogio. Olha, falaste muito bem, você falou uma verdade. Olha, você falou uma verdade, parabéns, você falou uma verdade. A resposta dela foi certa, mas foi enganosa. Foi enganosa porque ela disse que ela não tinha marido, mas ela tinha, mas realmente não era marido, mas ela vivia como se fosse. então a resposta foi certa, mas foi enganosa. Muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa bem, mas nós estamos fazendo para o nosso bem. Isso muitas vezes é enganoso, porque a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem. Às vezes nós achamos que estamos fazendo uma coisa boa, mas nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes essa posição de acharmos alguma coisa pode ir contra ou contrário à palavra do Senhor. Por isso nós temos sempre que observar a palavra de Deus para que a gente viva de uma maneira correta. Então Jesus traz a verdade da vida daquela mulher para que ela possa entender a necessidade de mudança. Ali estava a resposta para ela. e a resposta para ela estava na frente dela. Então quando ele diz porque cinco maridos já tiveste e este que agora tu tens não é teu marido, isso disseste com a verdade. Esse trocadilho da palavra verdade é porque a verdade que ele vai daqui a pouco fazer, de novo esse trocadilho, estava ali na frente dela. Ela estava de frente com a verdade. Então muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos ser confrontados com a verdade. Porque a verdade ela pode machucar no princípio, mas ela também tem o poder de cura. Ela pode até machucar, mas ela mesmo cura a ferida que ela mesma abriu. Então nós precisamos entender que somente a verdade é a que tem esse poder de nos libertar. A Bíblia diz isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual verdade? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Quem é que liberta? Jesus. Então, esta expressão da palavra para nós é uma expressão de conforto. se eu conhecer a palavra, eu serei liberto por ela. Então, agora, nos versículos 19 e 20, depois de Jesus ter falado a respeito da questão dela, da vida dela, e dele ter reconhecido que ela havia agido corretamente, nos 19 e 20 ele diz assim, Senhor, ela diz, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Interessante, porque ele é um judeu, então ele estava a dizer que em Jerusalém era onde se deveria adorar, mas ela, ela era samaritana, e para os samaritanos o lugar de adoração não era mais em Jerusalém, porque havia sido rompido, o lugar de adoração para eles era no monte Jirizim. Então, ela continua querendo ver se faz um confronto de etnias, mas Jesus não está preocupado com isso. Então, a mulher, após ouvir aquelas palavras, ela chega à conclusão que ali estava alguém com características de um profeta. Quando ela diz aqui, Senhor, vejo que tu és profeta, ela não está a dizer que literalmente seria um profeta como Samuel ou como Elias, ela não reconhece isso. E por que ela não reconhece isso? Por uma questão muito interessante da gente observar. Os samaritanos não reconheciam a Bíblia hebraica, eles só reconheciam o Pentateuco. Então, eles só reconheciam os cinco primeiros livros. E quem era o último profeta ou o grande profeta? Moisés. Depois de Moisés, não teve profetas. Na visão, atenção, na visão dos samaritanos. Então, para ela, quando ela fala assim, vejo que tu és profeta, não está a dizer que ele é um profeta, mas que tem característica. Por quê? Porque ali ele tinha um dom de profecia. Ele profetizou, ele falou quem era ela. Então, o fato dele ter um dom não queria dizer que ele literalmente era o profeta, porque na visão samaritana só havia Moisés e agora esperavam o grande profeta, que seria Cristo. Então, percebam esta questão aqui que é mostrada para nós. Então, para os samaritanos, como eu disse, após Moisés, não houve mais profetas e eles esperavam esse grande profeta que eles chamavam de Tareb. Tareb, ou seja, eles esperavam como a gente chama o Cristo. E para eles, eles usam essa expressão Tareb, que está aqui no versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Ela sabia que o Messias ia vir, chamado Cristo. Aqui, esta palavra, então, é Tareb. como eu disse na última quarta, é interessante de observar essa mulher, porque ela vai numa crescente. Observe, no versículo 19, ela diz assim, Senhor, veja que o teu és profeta. Mas nessa condição que eu acabei de dizer. Depois, no versículo 29, ela diz assim, vinde comigo e vide um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será, porventura, o Cristo? Aquela dúvida, agora, deu um grande salto. Porque se ele não era nenhum profeta, agora, de repente, ele era o profeta esperado. E lá no versículo 42, tem uma questão muito interessante, porque diz assim, e diziam a mulher, diziam para a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Que maravilha. Aquela mulher, uma mulher cheia de problemas, aquela mulher foi atraída por Deus para aquele lugar, para aquele momento. Aquela mulher teve um encontro com um homem judeu que ela não gostava. aquela mulher começou a questionar aquele homem judeu. Aquela mulher agora é confrontada por aquele homem com a sua realidade. Aquela mulher agora reconhece que pode ser que ele seja algum tipo de profeta porque ele tem um dom. Agora, aquela mulher já desconfia que ele pode ser até mesmo o Cristo prometido. E agora, aquela mulher foi uma missionária na sua cidade, na sua localidade onde ela vivia, ao ponto das pessoas dizerem agora já não é mais pelo que você fala. Mulher, não precisa mais falar porque agora nós cremos pelo que nós sabemos e sabemos que verdadeiramente essa expressão é uma expressão muito interessante dentro da palavra do Senhor, verdadeiramente, ou seja, com toda a certeza ele é o salvador do mundo. Isso aconteceu aonde? Aconteceu no meio de um povo de uma etnia ignorada pelos judeus. Jesus havia acabado de sair, lá no livro de Marcos está expresso isso, havia acabado de sair de Nazaré e diz a palavra que lá ele não pôde fazer nenhum milagre porque não creram nele e ele diz o profeta não tem honra na sua casa e agora ele vai para uma região desonrosa e nessa região desonrosa o reconhece como o verdadeiro Cristo como Deus é bom como Deus é poderoso como Deus é gracioso Deus veio para buscar e salvar aquele que estava perdido ele não pergunta quem é que está perdido ele veio buscar o que está perdido não importa onde ele esteja em que nação ele esteja de que etnia ele seja não importa nada disso ele veio para buscar aquele que estava perdido ou seja ele veio para buscar cada um de nós porque todos nós estávamos perdidos então ela aqui aproveita que está falando com um propenso profeta e muda a conversa de novo então ela começou a falar de água a coisa não evoluiu Jesus fala para ela a respeito de um problema seu com referência a um homem com que ela vivia que não era seu marido mas aquilo incomodava um pouco agora ela fala bom se ele é judeu eu sou samaritano e se ele tem traços de profeta quer saber vou entrar na religião agora eu vou ver como é que esse homem vai andar nisso interessante tanto porque hoje em dia nós não conseguimos falar sobre religião com pessoas às vezes nós somos de uma determinada religião você vai falar com outra parece que sempre sai farpas e aqui nós percebemos que há uma conversa há uma conversa é claro que há um posicionamento Jesus não fala assim para ela nós vamos ver isso olha que bom que você tem uma religião aí qualquer não é isso mas é necessário ter diálogo isso tanto faz ser no meio religioso quanto no meio político no meio social o que está faltando hoje é diálogo as pessoas não se suportam se você fala uma coisa que desagrada aquela pessoa pronto já está feito a grande confusão então percebam no versículo aqui adiante no versículo 20 ela diz nossos pais adoravam neste monte vós entretanto dizeis que em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar os pais eram os mesmos os samaritanos vinham de uma origem judaica e os judeus vinham de uma origem judaica qual era a origem deles Abraão e Jacó então os pais que ela disse assim nossos pais é os pais deles tanto do judeu quanto do samaritano era Abraão e a descendência que vem por Jacó que nós sabemos que depois passa a ser Israel então ela diz nossos pais são os mesmos mas o entendimento são diferentes e qual era o problema o lugar o lugar onde é que é o lugar certo então afinal de contas onde é que nós devemos adorar é aqui em Jerisim ou é em Jerusalém bom o que é que aquela mulher esperava eu estou falando com um judeu ele vai falar o que claro que é em Jerusalém não é isso que Jesus fala volta a dizer Jesus ele tem sempre a palavra correta a palavra certa se nós olharmos Josué 8 33 34 eu vou fazer uma leitura aqui rápida para que os irmãos entendam o que eu estou a dizer Josué 8 33 diz assim todo Israel isso aqui era um enunciado de Moisés Josué está replicando a lei que Moisés tinha deixado Moisés já era morto Josué estava entrou na terra prometida e ele vai fazer a leitura da lei e ele aqui diz assim todo Israel com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes estavam de um e do outro lado da arca perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do senhor tanto estrangeiros como naturais metade deles em frente do monte Jerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal como Moisés servo do senhor outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel então eles estavam no monte Jerizim e ali naquele lado eles lançavam as bênçãos sobre o povo de Israel no outro monte eles lançavam as maldições sobre as nações então no entendimento deles bom se Moisés falou do monte Jerizim é o monte Jerizim então na visão dos samaritanos o lugar certo era no monte Jerizim ali também Abraão havia erguido um altar ao senhor quando lá em Gênesis 12 6 e os versículos seguintes Deus mostra para ele a terra prometida e ele ali levanta um altar ao senhor então tudo indicava aos olhos dele lembram-se que eu falei os samaritanos só seguiam os cinco primeiros livros então os profetas que apontavam para Jerusalém eles não liam então para eles tudo estava centrado no livro de Deuteronômio então tudo que estava escrito ali para eles era a lei eles não aceitavam os outros livros então para eles não havia informação de que aquilo era momentâneo e apontou para aquele momento depois nós vamos ver nos salmos apontando para Sião ó Sião que tu que estás posto sobre toda a terra ó Sião oremos por Sião nós vamos ver vários salmos falando de Sião que quer dizer Jerusalém então eles não entendiam isso ela faz a pergunta então onde é que é o certo eu não entendo me explica interessante porque independente se ela ia confiar na resposta dele ela faz a pergunta o grande mal das pessoas é que elas não buscam auxílio daqueles que podem ajudar é interessante isso eu atendo algumas pessoas aqui e aí às vezes essa pessoa vem com uma dúvida e eu falo para ela que a dúvida dela tem esse problema ou aquele e dependendo se for algo que estava no seu coração ela olha assim para mim e fala ah sei sei tipo assim sei sei está a falar mas eu não ah sei 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 é meus irmãos é assim aqui ninguém é maior que os outros mas às vezes a gente estuda um pouco mais que os outros mas as pessoas às vezes elas viveram tanto tempo dentro de uma questão que depois é difícil de você mudar percebe isto então por exemplo se a pessoa falar que o 666 é a marca da besta você chegar agora para falar não isso é um equívoco você foi ensinado errado durante toda a tua vida não é isso que quer dizer 666 é só uma aproximação mostrando uma dízima periódica dizendo que nunca vai chegar no 7 que é a perfeição aham sei é verdade é verdade pastor não sabe de nada inocente é verdade meus irmãos esta mulher chegou para Jesus e fez uma pergunta se ela ia aceitar a resposta se ele falasse é Jerusalém talvez ela dissesse aham sei você é judeu vai falar que é Jeresim tem que falar que é Jerusalém o que é que Jesus faz ele muda a conversa de novo e ele fala assim mulher podes crer que vem a hora quando nem neste monte e nem Jerusalém adorareis o pai ponto e agora agora eu tenho outro problema a mulher agora deve ter pensado né epa que agora acho que me dei mal nessa conversa porque agora o que que eu faço né então meus irmãos ao questionar Jesus aquela mulher esperava que Jesus fosse sair em defesa de Jerusalém mas o que ela ouviu foi algo realmente totalmente diferente e Jesus dá uma resposta para ela tríplice nós vamos analisar um pouquinho dessa resposta então está dos versículos 21 até o versículo 24 e diz assim disse-lhe Jesus mulher podes crer que vem a hora quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o pai vós adorais o que não conheceis eipa que terrível quer dizer que eu passei a minha vida toda adorando algo que eu não conhecia olha só mas Jesus está a dizer isto vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus e agora ele mexeu com a moça porque ela era samaritana e agora ele fala que realmente vem dos judeus vamos chegar lá e aí ele continua mas vem a hora e já chegou bom ele tinha falado que podes crer que vem a hora agora ele já está falando que já chegou e ele diz assim mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito em verdade porque são estes que o pai procura para os seus adoradores Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade então a primeira resposta que Jesus dá aqui é que tanto o templo de Jerusalém quanto o santuário de Jerisim estavam para se tornar obsoletos aquilo iria ficar irrelevante por quê? porque o verdadeiro templo estava ali o verdadeiro tempo pelo qual você chega ao pai estava ali na frente dela não é através de Cristo que nós vamos ao pai então se é através de Cristo que nós vamos ao pai também é através de Cristo que nós louvamos o pai por isto que nós falamos aqui muitas vezes meus irmãos o culto e o louvor e tudo que envolve o culto tem que ser cristocêntrico porque é a forma de se chegar ao pai ele diz em breve não era onde mas como não era onde você vai adorar mas como você vai adorar e ainda hoje parece haver cristãos que pensam que adorar a Deus é só quando estão aqui no templo ou na casa de oração ou o nome que você dá então quando eu chego aqui e esse lugar e pá que eu cheguei não faça muito barulho que aqui é a casa do Senhor não é meus irmãos a casa do Senhor se tiver vazia é o como é que chama isso aqui é a cave da casa do pastor o pastor mora em cima aqui fica o que uma cave fica um salão mas quando os irmãos chegam aqui aqui se transforma na casa do Senhor porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome aí estarei eu no meio de vós ou seja vazio é um salão com santos é a casa de adoração percebe a diferença então Jesus está a dizer olha nem no santuário nem no templo o caminho não é esse o caminho é o próprio Cristo é o que está à sua frente aonde a igreja estiver reunida meus irmãos ali é o lugar da adoração se nós sairmos daqui agora não vamos fazer isso porque deve estar choveiro mas se tivéssemos saído daqui e fôssemos ali fora e ali fora nós continuássemos a orar a ler a palavra e a louvar ali era a casa do Senhor se nós ficarmos embaixo de uma árvore o que importa é a igreja estar reunida você sozinho também não é a casa do Senhor viu às vezes nós ouvimos as pessoas a dizer assim eu sou o templo da habitação do Espírito eu não preciso ir na igreja eu sou o templo e aí o pastor fala não, não sozinho você não é nada aham aham sei eu sou o templo meus irmãos sozinho você não é nada você é a habitação do Espírito mas você não é igreja atenção Pedro diz que nós somos pedras de uma construção eu sou uma pedrinha os irmãos cada um de vocês é uma pedra que edifica a casa do Senhor então você sozinho você não é igreja por isso que os desigrejados estão equivocados muitas pessoas hoje acham que elas podem viver sozinhas porque elas leem a palavra porque elas oram porque elas cantam não, não, não você pode ser uma boa pessoa e um bom religioso mas igreja não igreja precisa estar juntos não precisa estar aqui tem que estar juntos honesto ou numa outra ou em outro lugar mas tem que estar juntos é isso que Jesus está a dizer aqui segunda questão que Jesus dá aqui como resposta é que a salvação vem dos judeus ele quis afrontar a mulher não Jesus era o que? judeu e ele era da onde? da tribo de Judá a parte de baixo então ele falou errado? não salvação vem do judeu vem do judeu que é Jesus então ele disse a salvação vem dos judeus sim salvação vem dos judeus que é o próprio Jesus na realidade a salvação vem para os judeus para os samaritanos para os gentios para todos mas o caminho é um só Jesus da tribo de Judá da casa de Davi é assim simples simples assim terceira verdade ou a terceira resposta que ele apresenta aqui é que ele diz que a verdadeira adoração não está ligada a um lugar mas está ligada a uma pessoa não está ligada a um lugar nós podemos ter aqui hoje um belo grupo de louvor pessoas louvando ao senhor e é muito bonito mas não é o fato de estar ali louvando ao senhor que torna este lugar diferente mas a composição dos santos torna este lugar diferente é isso que nós devemos entender ele diz assim já chegou o tempo já chegou o tempo Jesus estava vivo ou morto estava vivo estava falando com a mulher mas ele diz que já chegou o tempo ou seja ele está dizendo assim a partir do momento que eu vim ao mundo o tempo chegou a partir do momento em que eu cheguei o tempo chegou mesmo antes da cruz a adoração verdadeira estava presente na pessoa e no ministério de Cristo esses adoradores que o pai procuram são os que o adoram em espírito e em verdade e como eu disse essa adoração verdadeira ao pai só pode ser feita através de Jesus que é a verdade e em espírito por isso que ele diz que os que o adorem em espírito e em verdade é pelo Espírito Santo que nós chegamos a Cristo sem o Espírito Santo meus irmãos você pode ser um cantor que tem uma voz maravilhosa ou uma cantora e você pode cantar hinos maravilhosos não passa está aqui não sobe diante do Senhor não chega no coração porque é em espírito em espírito é o Espírito o Espírito Santo através da verdade que é Cristo é que chega ao Pai então quando você está aqui os irmãos sabem que eu falo isto abre o seu coração e aquilo que a tua boca falar é aquilo realmente que você está colocando diante do Senhor então não adianta ficar louvando o Senhor mas se você não está ligado ao Senhor às vezes a gente está cantando desculpa o que eu vou falar desculpa o que eu vou falar às vezes está cantando a pessoa está cantando ah Senhor filmando Senhor maravilhoso mas não ela não sabe o que ela está fazendo porque ou ela está concentrada numa coisa ou na outra deixa que a pessoa responsável por tirar as fotos e tal ela faça isso meus irmãos desculpa não é assim não é assim adorar ao Senhor é estar no Senhor é estar ligado no Senhor nós estamos terminando então sendo Deus Espírito é claro que o versículo 24 diz Deus é Espírito então importa que os adoradores o adorem Espírito em verdade sendo Deus Espírito invisível e divino até a menos que ele decida se revelar e ele o fez não é como é que nós conhecemos a Deus hoje através da pessoa de Cristo ele se fez homem e habitou entre nós então Deus se revelou a nós antes da revelação ele era revelado na natureza ele era revelado por teofanias ele aparecia ele apareceu na sarsa ardendo mas de repente ele se fez homem então ele quis se revelar a nós foi a vontade dele de se revelar a nós ele se tornou como um de nós mas se não fosse isso a humanidade não poderia conhecê-lo não poderia mas é interessante porque mesmo ele se revelando a humanidade ainda continua sem conhecê-lo é interessante nós estamos chegando a uma altura a favor aos contras mas estamos chegando a uma altura que eu lembro que eu sempre fui ensinado quando era criança que o Natal representava a vinda de Cristo e nós não éramos evangélicos não éramos nada mas a gente foi ensinado por tradição que o Natal simbolizava o nascimento de Jesus meus pais não entendiam muito mas eles falavam isso nós aprendíamos isso hoje não hoje os jovens Natal é o que? pai Natal claro não tem Natal sem pai Natal Natal é o que? presente não tem Natal sem presente Natal é o que? Natal é ceia não tem Natal sem pai Natal sem presente e sem ceia o que mais? não, não já basta tanta coisa Jesus está relegado de quem é a responsabilidade? dos pais é os pais a responsabilidade é dos pais quando Deus tirou o povo do Egito qual foi a primeira instrução que ele deu na Páscoa? falai para os vossos filhos e para os filhos dos vossos filhos como Deus tirou vocês com mão forte e como ele conduziu vocês e como ele lançou as pragas para provar a faraó que eu sou Deus e ele fala toda a história ele fala que era para fazer isso hoje nós não fazemos isso depois nós queremos uma sociedade que seja mais humana Deus meus irmãos não está confinado a um espaço físico de modo que podemos adorá-lo em qualquer lugar desde que seja uma adoração uma adoração sincera e de coração nós vamos parar aqui no versículo 24 na próxima semana nós vamos continuar João 4 pelo 25 até o 30 e aí nós terminamos essa primeira parte depois vamos andando querendo Deus até o final de João amém vamos ter um momento de oração meus irmãos vamos orar ao Senhor despedindo os irmãos que estão a nos acompanhar pela transmissão e nós vamos ficar mais um bocadinho aqui Senhor nós te agradecemos por esta noite tão preciosa que o Senhor nos concedeu de podermos estar reunidos como igreja pai para louvar e adorar o teu santo nome obrigado pela tua palavra Senhor que o Senhor possa colocar no nosso coração esse desejo de chegar ao Senhor chegar até o Senhor que os nossos lábios possam cantar cântico Senhor que os nossos corações possam se voltar a ti pai e que a tua palavra Senhor possa nos despertar a cada dia ó Deus no nome de Jesus nós te pedimos Senhor ó Pai que o Senhor conceda uma noite de descanso que o Senhor possa dar tranquilidade que o Senhor realmente recupere aqueles que estão enfermos e que o Senhor de uma maneira especial e sobrenatural possa curá-los ó Pai no nome de Jesus que este lar que nos acompanha neste momento possa sentir Senhor ó Deus a tua presença e possam sentir o teu amor por eles ó Pai no nome de Jesus amém e graças a Deus ao Pai e a sua